Muito bem, tem muitas perguntas aqui, governador, sobre o concurso da Sejus. Eu consegui localizar aqui pelo menos seis, cinco pessoas aqui, na verdade. Vou até citar o nome de todas elas. Carlos Magno, de São Domingos do Norte, Natália, de Vitória, Sky, da Serra, Eber Carvalho, de Vila Velha, e Mari Cleide, de Vila Velha também. Eles fazem a mesma pergunta, vou resumir em uma só. Eles querem saber, com relação à nomeação dos 109 concursados restantes do concurso da Sejus, se de fato irá ocorrer este ano, este mês, se tem uma data específica para a nomeação. Eu queria responder a todos através da Natália. Não tem a Natália aí na lista? Homenageando as mulheres, né? Essa questão, ela me permite falar para todos os servidores, todos aqueles que sonham um dia ser profissional da máquina pública, quer dizer, que aí eu vou traçar aqui um conceito que nós estamos trabalhando no governo. Eu disse aqui que o momento é de muitas restrições, eu disse que o momento é de muitos desafios, que não pode brincar com a despesa, se quiser faz, não é verdade. Faz, mas não paga. Nós já vimos esse filme no Estado do Espírito Santo. Então, assim, um momento, não é um momento que você pode ser expansionista nas despesas, na verdade, não podia isso desde o ano passado, quando a arrecadação já estava caindo, infelizmente, providências não foram tomadas, mas não adianta chorar em cima de leite derramado, é uma realidade que agora nós temos que cuidar. Mas, enfim, o momento é esse. Então, nós estamos dando passos muito cautelosos. Por que é possível fazer essa nomeação que está sendo reivindicada por seis perguntas? É isso, Guilherme? Porque, na verdade, essa nomeação substitui designações decorárias. Então, ou seja, você faz a substituição, valoriza o mérito, porque a meritocracia está garantida por um concurso que foi feito, um concurso que não tem questionamento sobre ele, mas você não aumenta a despesa do Estado. Eu estou sendo assim, claro, como eu sou sempre, transparente, como eu sou sempre, na informação. Então, é possível. A notícia vai até surpreender os internautas que fizeram a pergunta. Quer dizer, a pergunta já está respondida por mim aqui, mas ela foi respondida ontem à noite, no despacho que eu fiz com a secretária Sandra Belon. Eu já fiz a assinatura da nomeação dos profissionais concursados. Então, já estão nomeados pelo Estado, mas só estão nomeados, volto a dizer com muita clareza, porque nós não estamos aumentando despesas. Nossa nomeação de concursados que vem substituir designações temporárias, o nome de estudo. Designações temporárias, elas existem para que, no momento que você tenha concurso público, você possa fazer a substituição. Então, assim, neste momento, qualquer ato expansionista de gasto é irresponsabilidade. E é brincar com fogo. Brincou com fogo, o Espírito Santo já sabe o que acontece, porque nós vivemos aí, eu vou voltar a dizer, mais de uma década de desorganização, vendendo patrimônio para pagar folha de pagamento e, no momento seguinte, vivenciando o seu atraso novamente. Então, assim, esse é um filme que nós não podemos viajar nunca mais, se Deus quiser, de volta ao passado. E eu sinto a alegria de a gente estar trabalhando, porque a nossa equipe, a minha eleição, estancou um processo em curso que era um baita flerte com a desorganização das contas públicas no Estado do Espírito Santo.